Oi gente, eu sou o Jemerson, eu sou o Adriele, eu sou o Jemerson e nós somos a Tcheca Pinky do canal Zueira Louca. Se você tem um copo desse, ou desse, você é pobre igual a gente, mas não liga, esse copo além de vir um extrato de tomate, como brindinho você ganha um copo que é muito inquebrado, né? Ele não quebra nem você fazendo falsete, olha. Ele morre em sua família todinha, mas dura esse copo que é inquebrado, deve meter na cabeça do bandido, ele morre. E hoje o nosso vídeo vai ser sobre manias de pobres, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e de compartilhar. Oi linda, como estão as novidades aí? É ótimo amigo. Nossa, você ficou sabendo daquele acidente lá no Rio? Eu peguei e você, nossa. O meu chinelo quebrou, o meu chinelo quebrou. Como amigo? Eu não sei, eu acho que eu tô percebendo. Nossa, eu vou te dar um prego aqui porque eu tenho vários. Nossa. Sempre acontece isso comigo. Eu também sempre uso um prego, ele faz o chinelo durar uns 10 anos, né? Sempre vai durar, pra sempre. Vamos. 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 Opa, sorvete. Vou comer sorvete hoje de novo. Não acredito que minha mãe colocou feijão na base de sorvete. Já falei pra ela colocar nada, tá por aí? Ah, que merda. Ô, maninha, a diretora da escola disse que eu não vou entrar mais lá se a minha brusa estiver rasgada desse jeito. Uai, meu filho, você foi pra guerra, seu vagabundo. Não, maninha. Tem 10 anos que você não comprou um uniforme novo pra mim. Desde a época que eu repeti 4 vezes na 4ª série. Obrigado, não. Foi um castigo, mas só um remendinho estranho já fica pronto. Tira aí pra me remendar, meu filho. Você acha que costurando dá um jeito, mano? Você é louca? Vai colar mesmo. Tá bom, então, maninha. Obrigado, Lívia. Tem nada, meu filho, a banhar agora. Oi, oi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mexeu o suco pequeno. Não, você tá louca. Não sabe reutilizar as coisas, não? Usar o quê? Já acabou o suco. Tem que pôr água. Tem que pôr água pra dar mais tereré. Invadir pra nada, seu louca. Vai ficar com gosto, louco. Olha. Então coloca o suquinho também, então. Então enfia aí. Tá, vou encher logo, então. Fica lá o suco, ó. Pronto. Perfeito. Nem precisa reutilizar mais nada. Filha, presente de aniversário surpresa. É o quê, pai? Adivinha. Fecha os olhos. Eu comprei lá na banquinha do Paraguai. O cara disse que era o último lançamento. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu sempre quis ir. Um iPhone. Eu tô muito emocionada. Eu sei, filha. Eu paguei 50 reais. 50 reais na banquinha, você acredita? É muito linda. O que é isso, pai? Eu comprei na banquinha. O cara disse que é um iPhone. Ela tem a maçãzinha, filha. Olha aqui, ó. Pai, não tem nem câmera. Tem câmera. Como que eu vou poder gravar um snap e tirar frontal e trazer na escola, pai? O cara da banquinha disse que era um iPhone. Tinha uma maçã. Mas como, pai? Você não gostou? Não. Acabou. Gente, durante esses meses atrás, você viu o fenômeno da hipnotização. Agora eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Só presta atenção. Quando eu triscar na sua cabeça, você vai dormir e você não vai saber mais seu nome. Você não vai saber mais seu nome. O seu nome vai ser mais Adriele. Você vai esquecer cada vez mais se eu tocar na sua cabeça seu nome. Você vai esquecer seu nome. Acorde. Diga seu nome. Seu nome. Se eu triscar mais uma vez, você não vai saber mais seu nome. Diga seu nome. Seu nome. Durma. Agora você vai ficar muda. Você não vai conseguir falar. Quando eu triscar na sua cabeça, você vai acordar e não conseguir falar mais. Eu quero que você fale um, dois, três. Fale um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quando eu triscar na sua cabeça, você vai conseguir falar de novo. Um, dois, três. Durma. Quando eu triscar na sua cabeça, agora, nesses momentos, você vai ficar gaga. Igual a Lady Gaga. Um, dois, três. Fale seu nome. Seu nome. Durma. Agora você vai ligar de tudo e vai voltar ao normal. Gente, vocês não podem repetir esse processo em casa porque a pessoa pode ficar louca, entendeu? A gente já ficou um pouco louca porque a gente fez sem autorização do Ibama. Muito obrigado. Tchau. E aí